canal tardezinha para esse sucesso no estado do Pará hoje é dia de aula meu especialista A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de fato Vou ser preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo, e pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de fato Vou ser preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo, e pra sempre vou te amar Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O especialista O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Eu Falando de amor Coladinho, coladinho Hoje é dia de aula meu especialista Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Priscila Cardoso A Rainha dos Cílios DJ Janilson O especialista do barreiro Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Ah, Didi Janilson Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração E pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada Sua decisão De mudar O inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração Original Sempre vai ser eu O especialista Temos que concordar O meu especialista é foda Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem É minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der vier Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto DJ Jamilson O especialista do barreiro Garotas bronze O melhor bronze do barreiro Quando cê pediu Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri feito maluco Por você E na madruga E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade É que eu não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Bigote e cedeis O danadinho dos paredões Produtora WS .com.br Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Quase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade Quem não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim A sensação do barreiro Quase as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me pere e me risca de amor Me foge Me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Me pere e me risca de amor Me foge Me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Amor DJ Jânio Amor DJ Jânio Amor DJ Jânio Amor DJ Jânio Aqui é o seu amigo DJ Jânio Louco Sorte Curução Tô gostando de ver Botando a galera pra dançar Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Amorê Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Loja MG Veículos A sua satisfação É o nosso compromisso Estou sofrendo aqui sozinho a chorar Você brincou com os meus sentimentos Mas no meu mundo não existe só tu Estou indo pra sempre Você não sabe o quanto que eu amo você Vou correr contra o tempo Só ele pode curar as feridas do amor O que eu estou vivendo São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Travados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim Palavras que ficam assim No coração da gente No coração da gente No coração da gente Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Para desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Um lado não abra assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Janielson Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Para desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Do que adianto Eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços teu E eu chorando Travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensa em mim Quando beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim Promete pensa em mim Lohan Araújo A voz da emoção E aí D.J. Nilson Como é que é? Manda ver A sensação O barreiro Do que adianta Do que adianta Eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços teu E eu chorando Travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensa em mim D.J. Nilson Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Que sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade Sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Mas nada paga Eu tento Mas não Acha alguém O nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde DJ Janilson Executando as tendências do momento Depósito do CopX O Depósito Referência do Barreiro Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém O nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor E com o vazio Vai existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim que se desfaz Perece uma chance Pensa muito mais Dos sonhos que sonhamos Espalhados perdoar Vidas divididas Como aceitar Como aceitar Machuca meu especialista Seus olhos Teu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim Agora sim Não sou mais Não sou mais como antes Não tenho forças Para viver Para viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Perdão Eu não sei Viver esse teu amor Não sei mais Não posso ficar sem você Não sei mais Não sei mais Não sei e nem quero viver Não sei mais Não sei e nem quero viver Não sei mais Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Queria ser a segurança da boate Pra falar ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Devagar É nessa hora Se você é tão esperta Agora vai chover E agora vai chover Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Genialzo Devagar Você está indo bem O que você vai ser Quando você crescer Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar É tão ruim É tão ruim a vida que você leva Mas presta atenção no que eu vou te falar Você está tão adiantado E com esse erro você vai pagar Seus segredos vem me revelar Quero compreender porque você quer mais Sonhar Nem todos os sonhos se realizarão Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Não vá Meu amor Não vá Sem mim Eu te amo Você foi só você Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nos dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Mas não vá Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nos dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou Você marcou tudo em mim Você marcou tudo em mim Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Eu me entreguei demais Olha, faça tudo Mas não vá Siga-me no Instagram Arroba DJ Janilson E aí